Ortoestética está presente na cidade de Pedro II já há um bom tempo e tem prestado um bom serviço aqui nessa grande região. Hoje nós vinhamos até aqui para conversarmos com o doutor Francisco Teixeira, ele é cirurgião dentista e o assunto que a gente conversa com ele aqui é sobre implantes dentários. Existem ainda algumas dúvidas das pessoas e a gente vai tirar essas dúvidas aqui com o doutor Francisco. Primeiro, doutor Francisco, bom dia. Bom dia. Então vamos falar um pouquinho o que é exatamente o implante dentário. Bom dia. Bom dia. Então, o que é um implante dentário? O implante nada mais é do que um parafuso de titânio que é colocado dentro do osso, que ele tem uma função de ser como uma raiz do seu dente natural. Então ele é uma raiz artificial que foi criada para começar a reabilitar um espaço de um dente que foi perdido anteriormente. Dói? Então, previamente a gente pode entrar com um anti-inflamatório e analgésico e também no ato da cirurgia é feito com anestesia local. Então a gente escolhe um melhor anestésico, um anestésico de longa duração, para que você não possa sentir nenhum tipo de dor durante o procedimento. E no pós-operatório a gente usa essas medicações de anti-inflamatório e analgésico para poder controlar essa dor. Então a pessoa tem que ficar despreocupada, não precisa se preocupar em relação a essa questão, né? Vai ter todo um trabalho para que a pessoa não cita essa dor. Exatamente. E principalmente a gente também tem que procurar um profissional que esteja lhe acompanhando, que tenha aquele cuidado com você, para que ele possa estar lhe acompanhando durante todo o procedimento. Geralmente esse procedimento, ele depois, né? Quando é feito o implante, o tratamento ele dura em torno de que tempo? Existe um tempo ou depende de como a pessoa vai reagir em relação ao implante? Então, depende, é muito variável, certo? Então se você vai colocar um implante ou vários implantes, se vai precisar de enxerto ósseo, quando há necessidade de enxerto ósseo, a gente vai precisar de mais tempo. Quando é um implante unitário ou dois implantes que não vai precisar de enxerto ósseo, o tempo é reduzido. Hoje nós temos no mercado implantes que necessitam de menos tempo do que os implantes convencionais. E a gente aqui na ortoestética, a gente já está fazendo uso desses implantes. Existe perigo de ter alguma reação, alguma rejeição em relação a esse implante por parte do paciente? Então, rejeição, não. O que pode acontecer é a não formação de osso ao redor do implante. E isso pode acontecer. Mas isso também depende de vários fatores. Por exemplo, um paciente que é diabético e descompensado, ele está com a diabetes descontrolada, não vai formar aquele osso para segurar o implante. Outra coisa também que pode acontecer é paciente fumante, que a pessoa que fuma, geralmente, ela tem uma menor circulação, uma circulação sanguínea. Então, isso faz com que não integre o implante no osso. Então, são algumas causas que podem acontecer. Mas rejeição, não. Em relação à questão da alimentação, e esse eu acho que talvez seja o mais importante, né? Porque precisa ter todo um cuidado. Então, qual é a orientação do senhor, como cirurgião dentista, que é para as pessoas que querem colocar, querem fazer um implante, ou para quem já tem o implante e precisa ter esse cuidado? Qual é a orientação do senhor? Então, quando você vem até nós colocar implante dentário, é porque você está preocupado com a estética ou até mesmo com a função. Então, o implante dentário, ele vai devolver a função. Você vai conseguir mastigar normalmente como se fosse seu dente natural. Algumas questões que precisamos tomar cuidado é na higienização. Ele é como se fosse um dente natural. Então, ele precisa também ser feito a higienização correta para que não possa vir a perca desse implante com o passar do tempo. Pode escovar normalmente? Pode escovar normalmente, passar o fio dental, fazer a higienização normalmente. Entendeu? Bom, então, só para a gente fechar aqui a nossa entrevista com o doutor Francisco, os atendimentos aqui, como é que funcionam os atendimentos do senhor e de outros profissionais também que atendem aqui na Horta Estética, para a gente poder repassar aqui para os nossos ouvintes, para os nossos internautas. Então, aqui na Horta Estética é uma clínica ampla, que tem profissionais para todas as áreas. Então, você vai vir aqui para a gente fazer uma avaliação e você vai ser recebido por uma equipe maravilhosa, uma equipe atenciosa, qualificada, que vai lhe atender muito bem e vai direcionar você para o seu propósito. Inicialmente, você vai fazer uma avaliação e, a partir dessa avaliação, você vai ser encaminhado, você vai ser direcionado ao especialista que é necessário. Então, convida o pessoal aí, doutor, para vir para cá. Então, pessoal de Pedro II e Redondeza, eu espero que vocês venham aqui. Você que está com mais de seis meses sem ouvir dentista, venha aqui fazer uma avaliação conosco. Vamos ver como é que está a sua saúde bucal. Isso é muito importante, afinal, a saúde começa pela boca. Então, eu aguardo vocês. Você que está precisando de implante, você que está com falta de dentes, venha também, vem fazer um orçamento com a gente, venha fazer essa avaliação, que a gente tenha um maior carinho e um cuidado especial com você.